O que que tu tem que ter em mente na imagem que tu vai utilizar pra anunciar a tua campanha? Tu tem que ter em mente que essa imagem, ela tem alguns objetivos. O teu primeiro e mais fundamental objetivo é chamar a atenção. E tu tem que chamar a atenção das pessoas através de algumas formas. Uma delas é da identificação. É a pessoa olhar aquela imagem e pensar, hum, ele tá falando comigo. Quer um exemplo? Quando tu coloca na tua imagem, estou em busca de iniciantes de inglês. Ou, se sente travado com o seu inglês. Isso é um tipo de coisa que gera identificação, fazem elas ficarem curiosas. O teu objetivo é que aquele texto, ele chame a atenção, gere uma identificação que a pessoa pensa, hum, esse post é pra mim, pra que ela queira vir a ler a descrição. Porque aí na descrição é que tá a beleza da coisa, se for feita de uma forma bem estruturada.